Olá, bem-vindos! E hoje tem pão doce, super fácil! Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 3 xícaras e meia de farinha de trigo, meia colher de chá de sal e uma colher de chá de um mix de especiarias, que contém cravo, canela e gengibre em pó. Vou adicionar também raspas de uma laranja e raspas de um limão. Agora, gente, eu vou misturar bem aqui. Em seguida, em outro recipiente eu vou adicionar 1 xícara de água morna e uma colher de sopa de fermento biológico seco, 10 gramas ou 30 gramas do fresco. Adiciono também 1 quarto de xícara de açúcar e misturo bem. Feito isso, vou adicionar 1 ovo inteiro e misturar bem novamente até incorporar o ovo. E agora, gente, eu vou adicionar essa misturinha junto aos secos que eu havia reservado. Adiciono também meia xícara de manteiga derretida e agora é só misturar bem até incorporar bem esses ingredientes. Não precisa sovar nessa etapa aqui, gente. Olha só como fica a textura da massa. Vejam como não gruda na espátula. Vou cobrir com filme plástico e um paninho de prato e vou deixá-la descansando por 20 minutos. Vejam como ficou. Agora vou passá-la para a bancada e sovar até que fique bem lisinha. Aproximadamente em 5 minutos. Vejam como fica a textura da massa, gente. Olha só. E é uma massa super perfumada. Agora eu vou abri-la aqui um pouquinho com as mãos. E vou adicionar 150 gramas de passas brancas. E 100 gramas de cranberries. Que pode ser substituída por passas pretas, damasco picadinho ou frutas cristalizadas. A de sua preferência. Eu gosto bastante da cranberry porque ela deixa um sabor azidinho. Agora, gente, eu incorporei bem as frutas aqui. Olha só como ficaram. Olha como não gruda a massa na mão. Agora eu vou pegar a forma que eu vou utilizar. Essa forma, ela mede 21 cm por 9 de altura. Eu forrei com um papel manteiga para facilitar na hora de desenformar. Mas quem preferir pode só untar e enfarinhar bem. Feito isso, vou cobrir com um saquinho plástico e um paninho de prato. E deixo descansando por mais 20 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, eu vou adicionar uma colher de sopa de farinha de trigo. Uma pitadinha de sal. E uma colher de chá de óleo. Em seguida, eu vou utilizar um pouquinho de água. Que eu vou adicionando aos poucos até dar um ponto. Aproximadamente 40 a 50 ml. Gente, esse é um pão doce de Páscoa. E essa misturinha é para dar o formato de cruz no topo do pão. Mas é opcional. Eu vou fazer aqui da forma tradicional de Páscoa. E vejam como ficou o pão depois do tempo de descanso. Gente, eu coloquei aquela misturinha em uma bisnaga para facilitar na hora de colocar aqui. Quem não tiver, é só colocar em um saquinho plástico. Cortar a pontinha que dá certinho também. Feito isso, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por 40 a 45 minutos no forno. E aqui na panela eu adiciono uma xícara de açúcar e uma xícara de água. Adiciono também seis cravinhos. Dois paus de canela. E as cascas de meio limão e de uma laranja. Em seguida, vou levar ao fogo e deixar ferver por 5 minutos. Desligo o fogo e tampo e deixo esfriando. Depois de frio, eu vou coar em um recipiente que possua tampa para poder armazenar. Gente, essa calda pode ser utilizada em várias outras preparações. Deve ser conservada em geladeira por até 30 dias. E vejam como ficou o pão. E com ele ainda quente, eu vou pincelar uma generosa camada de calda. Inclusive sobre as laterais. Gente, é delicioso. Vocês não tem noção de como fica o aroma. Agora eu vou cortar aqui para mostrar para vocês como fica por dentro. Gente, esse pão é delicioso. Eu corto aqui em formato de cruz assim. Tradicionalmente, esse em formato de cruz. É consumido na sexta-feira santa. Hoje eu adaptei para o formato de um pão grande. Mas tradicionalmente, é feito em porções pequenas. Que eu já fiz aqui, inclusive no canal. Lembrando, gente, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Uma receitinha de migas de especiarias. Que eu fiz para utilizar nesta receita e em outras também. Gente, façam esse pão. Vale muito a pena. É uma delícia. E é super fácil de fazer. Espero muito que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.